Com a inauguração do shopping, o Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco prevê aumento no fluxo de veículos e intensifica as ações em ruas que dão acesso ao novo empreendimento. Uma delas é a Avenida da Inovação. O shopping é de fato um polo atrativo de fluxo de pessoas e de veículos. Por conta disso, nos próximos dias estaremos direcionando os esforços a fim de que seja implantada toda a sinalização de regulamentação, a colocação de pontos de ônibus para atender todas as pessoas que convergem para aquela região, sejam por veículos ou por transporte público coletivo. Então nós já estaremos desenvolvendo as ações no sentido de implementar a sinalização e tudo o que é necessário para que tenhamos neste local um melhor fluxo de pessoas e de veículos. Últimos detalhes faltam para a liberação total da Avenida da Inovação. Que liga a Avenida Tupi ao shopping aqui de Pato Branco, que deve ser inaugurado nos próximos dias. Os motoristas terão este importante acesso que vai facilitar aqueles que querem trafegar entre a Avenida Tupi, passando pela Tocantins e chegando ao shopping Pato Branco. A questão da sinalização de regulamentação, algumas adequações de calçadas e a colocação dos pontos de ônibus. A rua Tocantins receberá atenção do Departamento de Trânsito. Já está previsto, já está projetado a intervenção que faremos na Tupi e acesso ao shopping. Nos próximos dias também já estaremos executando esta obra na Avenida Tupi, que dá acesso ao shopping com a implementação de alças de conversão para melhorar o fluxo em direção ao shopping.